Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponto E do Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez eu vou trazer com vocês de novo um vídeo bem bacana Estamos aí para o quarto episódio daquela nossa série em que eu vou estar trazendo coisas que ainda faltam no Minecraft Pocket Edition E que tem lá no Minecraft Java já, por isso que falta no MCP Então, estamos aí para o quarto episódio, né? Vou trazer com vocês hoje mais cinco coisas, eu espero que vocês curtam Só lembrando aí que as minhas ideias estão acabando, então o próximo episódio talvez seja o último Porque basicamente a listinha que eu tinha montado já está no final Se você percebeu que nos vídeos que eu trouxe ainda eu não mostrei alguma coisa Pode estar comentando aí, é só ter uma playlist com todos os vídeos aí, você vê todos E comenta se você viu alguma coisa que eu não mostrei Aí é só deixando aí nos comentários que eu vou estar vendo, beleza? Não se esquece então de deixar o seu like se você puder, já que está acabando Se inscrever no canal se não é inscrito E vamos começar a mostrar aí essas coisas que ainda faltam no Minecraft Pocket Edition Gostaria de começar então falando com vocês sobre as notas musicais Eu sei que pouca gente aí dava bola para essas notas musicais Mas estranho, né? Depois que foram adicionadas novas notas no Java Edition Muita gente começou a comentar que faltava no MCPE E basicamente esses blocos que vocês estão vendo aí que o bloco de nota está em cima São os novos sons, são seis ao todo, né? E basicamente aqui quando eu aperto vai reproduzir um som Só que é o som padrão dessas caixas que se eu não me engano vem aí Mas no Java Edition que eu vou mostrar com vocês agora Os sons são bem interessantes, cara Realmente são bem legais Beleza então galera, eu vou mostrar com vocês aqui Eu já estou no Java aí E olha só então Eu vou ficar em silêncio aqui para mostrar todas as notas Para ficar mais simples de vocês escutarem Eu vou ficar em silêncio aqui Como vocês puderam observar aí então Essas aqui não são notas musicais, né? São só sons, se eu não me engano Porque existem sete notas musicais Segundo o meu irmão Paradoxo aqui que está me auxiliando Mas basicamente então são os novos sons, cara Eu gostei particularmente desses últimos dois aqui Que é o do bloco de feno e também do bloco de esmeralda, né? O do bloco de feno realmente quando começa a tocar Lembra, sei lá, cara Alguma coisa a ver com fazenda Umas musiquinhas assim, bem genérica mesmo Mas de qualquer maneira vamos aí para a próxima coisa Que ainda falta no jogo Vou comentar com vocês aqui agora então Sobre uma coisa que eu pensei que dava para fazer no MCP E eu percebi que não dá Que é basicamente a tocha no item frame, né? Que é uma decoração que muita gente faz aí no Minecraft PC E que baseia esse tipo Só você deixar a moldura aí em algum lugar E tu bota uma slab E você consegue meio que botar a tocha No espaço do bloco que ainda sobra aqui do item frame Para o bloco todo, né? Vocês podem ver que tem uma borda E quando você clica Meio que a tocha fica lá no meio da moldura Então dá para você fazer Umas decorações bem legais aí, né, cara? Aqui não funciona Então vamos para o Java Edition mostrar Beleza, já estou aqui, ó E basicamente olha como é que fica Se a gente fazer uma decoração bem bacana Eu vou colocar uma slab ali Que o item fica 3D Acho que isso aqui não tem no MCP também O item fica 3D na moldura, né? Mas de qualquer maneira Para você colocar a tocha, cara É só você... Deixa eu ver se consigo quebrar ela aqui Quebrei Então você vê aqui, ó Nesse espaço que ainda sobra E só clicar, mano E funciona direitinho Se não me engano tem outros blocos Que a decoração fica melhor, né, cara? Com o bloco de perigura Fica bem legal Mas de qualquer maneira É algo que ainda falta no jogo, cara E é pouco perceptível Muita gente nem sabe Que dá para fazer isso Por isso que eu vejo poucas pessoas falando Mas, né, estamos aí Para trazer informação Vamos falar aqui agora então De um recurso que eu não sabia Que estava no jogo Mas que é possível você fazer Aqui no MCP tem uma maneira diferente Mas eu quero falar então De pintar os textos Que estão nas placas Só com o simples toque aí Do corante que você tiver na mão, né? Basicamente você consegue aí Sem corante nenhum Está fazendo textos coloridos Aqui no jogo Você tem que botar um sinalzinho Antes lá, né? Inclusive eu vou fazer com vocês aqui agora Só porque eu me lembrei Como é que faz, né? E aqui, ó, então Placa Aí você vem aqui, ó Tem esse P aqui Não sei se um teclado de vocês vai ter Provavelmente vai, né? Mas aí você coloca Clique em cima dele Segura E vai aparecer meio que Como esses dois S, né? Um em cima do outro E aí você bota um número depois Que é referente a uma cor, tá bom? Você pode ir testando aí E depois você não pode dar espaço Ou pode É, pode dar espaço sim E pode colocar aí O que você quiser, né? Mas de qualquer maneira Fica bem legal, né, cara? Mas tem uma maneira Muito mais funcional aí Caso você não ache Esse dígito no seu Teclado celular, né, cara? Que é dessa maneira aqui, ó Então aqui, ó Aqui como funciona É bem simples Eu tô aqui com corante Vou clicar com o botão esquerdo E olha só, cara A cor de laranja não funciona Ah, não A cor de laranja é esse aqui Com esse corante Mas aí, ó Cliquei com o amarelo Funcionou Cliquei com o verde Funcionou E é bem simples, né? Eu não vou colocar no Superval Que tem um creeper ali Mas eu acho que gasta um corante aí De qualquer maneira É bem simples de encontrar corante, né? A não ser que seja um bem raro mesmo Mas comenta aí Se vocês preferem Da maneira que tem no MCP Ou então dessa aqui, né, cara? Eu não sei se Da maneira que faz no jogo Dá pra fazer aqui também, né? Porque achar aquele dígito Vai ser um pouquinho complicado Mas é isso aí Bom, agora os últimos dois Eu já vou fazer aqui No Minecraft Java Edition mesmo Pra não enrolar tanto Primeiro, então, é o caso De um mob que a gente não tem No jogo aí no MCP E que no Java também Não spawna naturalmente Que é o zumbi gigante, né, cara? Esse aqui não é o zumbi gigante Obviamente Mas vamos spawnar ele aqui Que é bem simples, ó O comando é Barra Summon Aí Minecraft Olé Minecraft Dois pontos E aqui, ó Gigante Já era, mano Agora eu vou spawnar ele aqui E Tia Cavral, cara Olha o tamanho dessa criatura, velho Com os addons A gente consegue estar fazendo isso Mas, obviamente, né, cara? Aqui é de uma maneira bem natural Esse zumbi Ele é forte pra caramba, cara Eu vou pegar uma espada de diamante Aqui pra bater Pra bater nele, né, cara? Vou falar pra bater em vocês aí Pelo amor de Deus, mano Violência Mas aí, ó Cara, ele é bem legal mesmo O problema é que ele fica estático Se não me engano Tem como você colocar ele em outras posições De ponto da cabeça É uns negócios assim É bem legal E eu acho que ele tem um tamanho Um pouco menor, cara Mas, de qualquer maneira Comentei se vocês gostariam Pelo menos de ter Esse zumbi aí Porque ele Como ele fica parado Dá pra servir de decoração aí, né, cara? Você colocar na entrada De um lugar aí Do zumbi gigante Eu acho que ele não vai te atacar Provavelmente Mas também não paga pra ver, né, cara? E morreu aí com Umas dez pauladas de espada Por último aqui, então Eu vou comentar com vocês Sobre uma função Que muita gente pede no jogo Que é aí A segunda mão funcional, né, cara? Pra você estar ativando ela no PC Acho que é só você apertar F Não sei se tem configurações De tecla diferente aí Mas pra você estar desativando A mesma coisa E dependendo do item Que você tiver na mão, cara Acho que todos funcionam aqui no PC Se eu não me engano No MCP Você tem um slot Lá na hotbar Que, na verdade Na parte onde você coloca a armadura, né, cara? Que você pode botar o escudo Ou pode botar uma tocha Ou foguete Se eu não me engano São itens bem limitados Mas aqui não, cara O legal é que quando eu clico com o botão esquerdo Aí Eu posso botar os blocos De maneira bem natural, né, cara? Então supondo que Eu tiro aqui Na minha própria hotbar, né, cara? Excluindo ali A segunda mão Que tiver no slot vazio Aí eu consigo usar O item que tá na segunda mão Caso contrário Se eu tiver um item Aí vai o item que tá Aqui agora Acho que vocês entenderam aí, né, cara? Muita gente reclama aí Eu acho que é um pouquinho difícil Fazer isso pro MCP Não que seja impossível Mas de qualquer maneira Comentem se vocês gostariam Que esse recurso viesse, né, cara? Obviamente Acho que a maioria vai comentar sim Espero que vocês tenham curtido Então, né Não se esquece Se tá deixando seu like Se eu puder Se inscrever no canal Se não é inscrito, né, cara? Tamo junto Valeu! Tchau!